Sejam bem-vindos ao Nerdologia, meu nome é Mila Laranjeira, eu sou cientista da computação, professora, divulgadora de ciência no canal Peixe Babel e em terra de redes sociais, quem tem privacidade é rei. Hoje a gente vai ver como uma mudança nos termos e condições do WhatsApp revelam muito sobre a indústria da tecnologia. Era 2018, uma era distante, pré-pandemia, onde a maior preocupação do brasileiro era saber se o Mark Zuckerberg, mais conhecido como o cara do Facebook, tinha sido substituído por uma máquina incapaz de expressar emoções. Nessa mesma época, uma outra coisa estava acontecendo, o escândalo da empresa Cambridge Analytica, uma empresa de consultoria política que, na tentativa de usar a máquina das redes sociais para influenciar o comportamento de leitores, afirmava ter um algoritmo capaz de mapear o perfil psicológico de usuários do Facebook. A ideia vendida pela Cambridge Analytica era, a partir de dados do seu perfil, como sua localização, idade, religião, junto com dados de uso da rede social, como posts, likes ou compartilhamentos, tentar prever o seu perfil psicológico e político. Será que você é uma pessoa neurótica que entra em pânico facilmente e aceitaria votar no candidato apoiado pela Cambridge Analytica se você visse no Facebook que o outro candidato tem um plano maligno de dominar a nação? Ou talvez você seja um pessimista, insatisfeito com a situação do seu país? Nesse caso, eles te mostrariam o candidato deles como uma oportunidade de mudança. Se parece algo tirado da ficção científica é porque é. A série de livros fundação do Isaac Asimov, que já ganhou uma adaptação de rádio e esse ano tem a tão esperada série de TV, nos conta sobre a psicohistória, uma ciência fictícia que mistura estatística com sociologia e permite prever numericamente e com grande precisão o comportamento de grandes populações. Uma série originalmente escrita na década de 1940, que em 2018 era a campanha de marketing da Cambridge Analytica como o santo graal de candidaturas políticas. Para tentar alcançar seus objetivos, eles precisavam de dados, muitos dados. E ao contrário do que a gente gostaria, foi muito fácil conseguir. Não precisou hackear ninguém, foi só pedir. Através de um teste de personalidade do Facebook, centenas de milhares de pessoas dos Estados Unidos concordaram em ceder não só os dados do seu próprio perfil, como também os dados de toda sua rede de amigos. Pasmem, até 2015, qualquer pessoa com habilidade para desenvolver uma aplicação de internet poderia pedir autorização para você e pegar dados de toda sua rede de amigos sem o consentimento direto deles, tudo com o aval do Facebook. Graças a essa brecha gigante de privacidade de dados, junto com usuários que não leem os termos e condições, a Cambridge Analytica reuniu informações de mais de 80 milhões de pessoas dos Estados Unidos. Depois de dois meses de intensa cobertura da mídia, as investigações que aconteciam nos Estados Unidos e no Reino Unido, a Cambridge Analytica declarou falência. Já o Facebook pagou uma multa de 500 mil libras por sua negligência ao permitir com tamanha facilidade o acesso a dados sensíveis de seus usuários. E agora eu quero que você se pergunte, você gostaria que a Cambridge Analytica tivesse sucesso no seu objetivo? Que eles realmente fossem capazes de prever o seu comportamento a ponto de influenciá-lo? E mais do que isso, você daria seus dados com esse propósito? Pois esse é o objetivo que move a indústria de tecnologia há décadas, inclusive e principalmente o próprio Facebook. No livro The Age of Surveillance Capitalism, a Shoshana Zuboff nos conta como as gigantes da tecnologia se tornaram bilionárias usando nossos dados como commodity. Nosso comportamento na internet é o produto essencial que alimenta a ferramenta de marketing mais lucrativa da história. E segundo a Shoshana, assim como terra, trabalho ou dinheiro estão sujeitos à legislação para defender a sociedade dos excessos do capitalismo, assim também deveria ser com o chamado capitalismo de vigilância, que negocia os nossos dados sem nenhum impedimento legal. Bom, quase nenhum. A Europa possui a legislação mais robusta da atualidade para a proteção de dados, a GDPR. Baseada nela, em setembro do ano passado, o fatídico 2020, o Brasil colocou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, fazendo com que empresas brasileiras e estrangeiras que atuam no Brasil tivessem que rever os documentos mais ignorados da sociedade moderna, os termos e condições. Foi nesse movimento de mudança que o WhatsApp, uma das empresas do Facebook, atualizou sua política de privacidade, esclarecendo informações que assustaram muitas pessoas. O novo texto deixa explícito que a plataforma não só coleta uma série de dados, como sua foto de perfil, atualizações de status, contatos, entre muitos outros, como também compartilha esses dados com o Facebook, mesmo que você não tenha perfil na rede. Vale lembrar que as mensagens do aplicativo usam a criptografia ponta a ponta, ou seja, quando você envia uma mensagem, ela é criptografada, enviada para o celular do seu contato e só é então descriptografada. Em outras palavras, nem o próprio WhatsApp consegue ler suas mensagens. Esse compartilhamento entre empresas da família Facebook acontece há muitos anos, mas agora a gente consegue saber de forma mais clara quais dados e com quais propósitos. Pode agradecer a LGPD por isso. O que não significa que essa mudança do WhatsApp foi de todo positiva. A transparência por si só não é suficiente para que os termos e condições estejam dentro da lei. Apesar da questão ainda estar sob debaixo entre os juristas, a LGPD considera que o uso de dados sensíveis com o objetivo de obter vantagem econômica está sujeito à regulamentação. Basta que a recém criada Autoridade Nacional de Proteção de Dados crie um regulamento julgando a prática indevida. Além disso, tanto a LGPD como o marco civil da internet consideram a nossa relação com redes sociais como uma relação de consumo, dando espaço para o Código de Defesa do Consumidor também entrar na jogada. Nesse sentido, te obrigar a aceitar os novos termos em sua forma original e sem nenhum controle sobre quais dados vão ser compartilhados e como eles podem ser utilizados está sendo atualmente questionado pelo PROCON, que alguns advogados já se manifestaram publicamente considerando a prática abusiva. O PROCON questiona principalmente a diferença entre os termos de uso brasileiros em relação à União Europeia e ao Reino Unido, países onde a privacidade de dados dos cidadãos segue resguardada. Vale o lembrete que não é só com o Facebook que a gente precisa se preocupar. A monetização sobre dados de usuário está no DNA das gigantes da tecnologia. Como bem colocou a Brittany Kaiser, uma das principais informantes no caso da Cambridge Analytica e que estreou no documentário Privacidade Hackeada, nossa relação com as redes sociais é como um bumerangue. O dado vai, é analisado e volta na forma de uma mensagem direcionada para influenciar o seu comportamento. Seja para nos recomendar o que ler, assistir ou comprar, as Big Tech respiram a cultura de influência. Esse Nerdologia teve a consultoria do Tassio Denker, servidor público, especialista em direito administrativo e divulgador científico do direito no YouTube. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar no Zap da família. Assine nosso canal para conhecer mais sobre os impactos das redes sociais. E até a próxima! E aí